Eu sei que meu Jesus há de voltar Das nuvens ele virá pra nos levar Eu sei que muitos irão sofrer Porém, hoje que ficarei onde chorar Tua Bíblia eu grito estar Que aqueles que não pudirem Pra sempre aqui na terra Eu quis sofrer A Bíblia eu grito estar Tua Bíblia eu grito estar Que aqueles que não puder Pra sempre aqui na terra Eu quis sofrer 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 Eu quis sofrer